A oposição entrou com representação para que o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, explique a denúncia divulgada pela revista Época de que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, produziu ilegalmente relatórios para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. A denúncia foi publicada pela coluna de Guilherme Amado da revista Época. Segundo o texto, a ABIN produziu dois relatórios para Flávio Bolsonaro, do Republicanos e seus advogados, para que eles obtivessem documentos que permitissem pedir a anulação do caso Queiroz. De acordo com a revista, a ABIN aponta para uma suposta organização criminosa na Receita Federal que, segundo os advogados, teria feito um escrutínio ilegal nos dados fiscais para fornecer o relatório que gerou o inquérito das rachadinhas. A Época divulga que, em um campo intitulado Finalidade, pode-se ler, abre aspas, defender FB, que seria Flávio Bolsonaro, no caso Alerje, demonstrando a nulidade processual resultante de acessos imotivados aos dados fiscais de FB, fecha aspas. Os dois documentos teriam sido enviados por WhatsApp para Flávio e por ele repassados para sua advogada, Luciana Pires. Os documentos contrastam com a versão do general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que afirmou que não teria ocorrido a atuação da inteligência do governo, mesmo após a defesa do senador levar a denúncia a Jair Bolsonaro, a ele, Heleno, e a Alexandre Ramagem, diretor da ABIN, no dia 25 de agosto. Segundo a denúncia, os advogados queriam provar que as rachadinhas teriam começado após ações ilegais na Receita Federal. Além de orientações, os documentos pediam também a demissão de três servidores, sendo que um deles pediu exoneração na semana passada. A ABIN, que teria produzido os relatórios, tem como diretor-geral Alexandre Ramagem, amigo da família Bolsonaro. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede, enviou um pedido à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência para que o ministro Augusto Heleno seja convocado. A GSI nega a existência dos documentos, mas a própria defesa de Flávio Bolsonaro confirmou que eles foram solicitados. O senador Flávio Bolsonaro nega todas as acusações de ser vítima de perseguição e critica o vazamento das informações do processo, que corre em segredo de justiça. E o procurador-geral da República, Augusto Aras, autorizou a abertura de uma apuração preliminar sobre a produção dos relatórios feitas pela ABIN. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal informou que a possível ajuda da agência a Flávio Bolsonaro o caso se confirme é inaceitável. A entidade nega que houve irregularidades por parte dos servidores e que, a serviço de uma causa que não é republicana, a atuação da ABIN passou de qualquer limite.